E aí galera, beleza? Mais uma vez, galera, olha só, se eu falar pra vocês que são 5 e 10 da manhã, galera, vou dar aquele foco, tá desfocado agora, tá tranquilo, são 5 e 10 da manhã, as luzes dos postes aqui nem apagaram, estou aqui mais uma vez pra fazer aquele FPV, galera, eu acho que eu nunca fiz voo com drone tão cedo assim, vamos passar raspando aqui o poste aqui, estamos aqui, galerinha, no bairro Safira, né, estamos na rua José Augusto de Abreu e já vamos descer o drone, galera, vamos descer o drone, são 5 e 10 da manhã, galera, levantei o drone aqui, olhei a hora, né, e já acordei cedo pra fazer o voo, né, falando pra vocês que dá trabalho pra fazer, olha, já voando bem baixo na rua José Augusto de Abreu, e vamos explorar, galera, vamos explorar, a minha intenção é voar dentro da cidade, né, ir longa distância, explorando o máximo que eu puder e já vou descer aqui, galera, aqui fica uma galerinha legal aqui, né, deve estar tudo dormindo, lógico, olha aí, aqui tinha uma casa, galera, o que que eu, né, foi jogando terra, terra, olha só, o que que aconteceu, aqui mesmo, esse local que tinha uma casa, olha só onde o drone está, galera, só não vou descer mais, estou com o Mavic Pro, só não vou descer mais, galerinha, porque, né, alguém pode pegar o drone e eu estou dentro do carro mais uma vez, galera, olha só, o Mavic Pro, galera, aqui, pelo menos aqui dentro do bairro, aqui, o Mavic Pro voando bem baixo, olha aí, passando bem perto dos telhados, olha lá, ó, o varredor de rua já está ali varrendo a rua, e eu aqui fazendo o voo, né, acordando bem cedo, e já vamos aqui pegar a primeira igreja aqui do bairro Safira, essa rua subida aqui do meu lado esquerdo é a rua Mis de Norá, olha aí, nós estamos fazendo aquele voo, igreja cristã evangélica renovada, mas é isso aí, galera, aí, ó, fazendo aquele voo, é, vamos passar por cima da igreja, opa, que é aquilo ali, galera, olha lá, estou vendo um carro em cima da laje ali, o segundo voo tinha um carrinho em cima da laje, né, aqui parece que tem uma garagem, ó, garagem, vários carros em cima da laje, lá, estou vendo, estou vendo ali uma moto, olha só, galera, é, se o motorista for barbeiro, vai vazar na outra rua de baixo aqui, né, galera, olha, tem que ser bem piloto, né, tem que ser bem motorista, aí outra igreja aqui, essa igreja, não sei qual é o sistema dessa igreja, nacionalismo cristão, eu, a gente passa na, em frente dessa igreja, vê alguns, alguns em pé, outros sentado, eu, até hoje, não entendo qual é o funcionamento dessa igreja, quem é dessa igreja aí, deixa aí nos comentários, já chegamos aqui por cima do lixão, ah, é, galera, e vamos jogar aqui, ó, o sinal pra mim que tá tranquilo, já estou, uma distância bem boa, galera, né, estou perto aqui da Consulplan, no alto aqui, né, perto do bairro Planalto, e o sinal pra mim que tá tranquilo, galera, é o Mavic Pro, né, sempre falando pra vocês que o Mavic Pro sofre com muita interferência, mas, ó, estou dentro do carro, consegui descer aqui dentro, aqui onde faz aqui o tratamento com a água de esgoto, olha, já estou olhando ali o número na parede, olha lá, o 10, tá dando pra ver, galera, 9, mas então, aqui neste lugar, galera, muito, mas muitos anos atrás, era a Varginha, é onde a gente brincava de bola, tinha um campinho, a gente brincava de bola e tal, né, agora virou aqui, né, faz aqui tratamento com água de esgoto, né, olha aí, eu vou descer nesse córrego aqui, galera, olha aí, fizeram aqui um trabalho excelente, hein, né, sempre quando chovia aqui, inundava isso aqui, e aí, vamos descer, vamos descer, vamos explorar dentro do córrego, olha só, galera, falo pra vocês mesmo, nunca imaginava fazer, né, é, voos assim, né, é, filmando ao mesmo tempo nos lugares, ainda mais no bairro onde eu nasci, né, no caso, isso aqui, eu nunca pisei aqui dentro, aqui, olha o drone, onde o drone me trouxe, olha aí, e vamos passar por baixo ali do túnel, galera, é ruim, né, mas vamos aproximar, vamos aproximar, vamos dar uma olhada, se fosse pelo menos o drone avatar, eu ia tentar pelo menos entrar no meio ali, né, pelo menos ir no escuro ali e voltar, mas esse é o Mavic Pro, só no começo ali daquele túnel ali, ele vai variar, vai bater na parede, vai cair na água de esgoto, aí, aí, tem vários caminhões aqui de lixo, né, os caminhões da prefeitura, tem a pracinha aqui do Safira, olha, pode ver, galera, ó, as luzes acesas aí, ó, do pós, tô voando bem cedo, galera, acho que eu nunca vejo tão cedo assim, não vai dar pra descer na quadra, a pracinha do Safira, tem uma proteção por cima aí, ó, tem uma proteção por cima, tem uns brinquedinhos aqui, pra criançada brincar, né, pracinha do Safira, essa pracinha é nova, né, não tem poucos anos, olha aí, chegamos aqui na rua Santa Rita, na rua São Sebastião, e vamos explorar, galera, se der um sinal, né, não falhar muito, vou tentar chegar lá no Cristo, galera, no complexo do Cristo, tem essa rua aqui no meio aqui, essa rua sem saída, não sei o nome dessa rua, né, do meu lado direito é a rua Santa Rita, tem essa rua no meio aqui, que eu não sei o nome, e depois tem a rua São Sebastião, olha aí, galera, movimento na cidade, né, tá tranquilo, nenhum carro, olha aí, pode ver, que eu estou voando é bem cedo, né, já tá dando pra ver o semáforo ali, ó, no sinal vermelho, né, esse prédio aqui, ó, onde tá aqui, né, construindo aqui, onde tá fazendo aqui umas reformas, esse aqui é o antigo fórum de Murié, olha o carrinho lá, o carrinho parou ali no semáforo, ele viu o drone, tá achando que é drone da polícia, né, lá, parou lá, a faixa que era pra ele parar é lá atrás, né, olha aí, fazendo aqui a óptica aqui, mas tem que olhar pros lados aqui pra ver se não vai bater na árvore, né, aí, o antigo prédio do fórum, agora o fórum é aqui atrás, aqui na rua aqui, galera, nós estamos aqui, ó, do lado do Murié Tênis Clube, né, os meus ruas é assim, galera, vou relatando pra vocês aqui dentro da minha cidade, nós já estamos aqui no bairro do centro, olha, vamos passar entre os prédios aqui, se eu não me engano aqui, ó, nesse prédio aqui do meu lado direito, é o novo fórum, né, olha aí, voando em cima pro, vamos passar aqui, olha lá o Cristo lá, galera, mas eu consigo chegar lá, lembrando a vocês que eu estou dentro do poste, ó, dentro do poste, dentro do carro, a ponte da casa de saúde, né, aqui embaixo aqui é a casa de saúde, sinal que pra mim deu uma quadriculada, mas não vamos chegar lá, vamos chegar lá, se o sinal falhar pra gente é a casa de saúde, é a BR-356, aí eu chegamos aqui no Complexo do Cristo, e o sinal pra mim ainda não quadriculou, galera, vamos descer, vamos descer, vamos ver o que vai dar, eu estou aproximadamente, né, 1 quilômetro e 850, tá quase chegando aqui a 900, quase 2 quilômetros, hein, galera, olha, vamos chegar mais perto aqui do Cristo, já que nós estamos aqui, vamos tentar fazer aqui uma meia órbita, uma meia lua, né, olha aí, não tem ninguém aqui, porque é bem cedo, fazendo aquele voo bem cedo no Complexo do Cristo, olha aí, galera, né, olha aí, consegui chegar aqui, pensei que não ia dar, né, apesar de estar dentro do carro, olha só o centro da cidade, olha a vista, bacana aqui, galera, estou olhando aqui pra ver onde eu estou, galera, não tá dando nem pra ver, aí a casa de saúde aí, a ponte da casa de saúde, olha só que lindo, olha só imagens lindas, né, são as imagens assim, galera, que eu gosto, ó, voou alto, se você conseguir fazer umas filmagens assim, eu acho bacana, mas eu não gosto muito de voar alto, então eu já vou procurar descer o drone, olha, o drone já está descendo, né, estou voando na parte da manhã, não tem rajadas de vento, e o drone que eu estou voando é uma Vick Pro, vou mostrar pra vocês aonde que eu estou, vou tentar descer mais o drone, pode ver que tem um prédio na minha frente, olha, aquele prédio lá, que é um prédio que, é um prédio novo, né, que tem um supermercado também, nesse prédio, né, que é novo, lógico, e tem um cemitério, o cemitério de Murié, vocês já estão cansados já de ver nos meus voos, né, mas vamos descer aqui, perto aqui do cemitério, galera, vamos descer, porém, não vai ter como eu descer dentro do cemitério, por quê? Por causa do prédio, ó, estou atrás do prédio, vamos descer com bastante cuidado, o sinal que eu estou olhando aqui na telemetria está bacana, está 70% do sinal, agora está 100%, vamos descer, vamos descer, vamos descer aqui no muro aqui do cemitério, aqui, ó, olha que legal, galera, que legal, vamos descer aqui nessas casas aqui, aqui é o bairro quinta das flores, né, embaixo aqui na minha direita é o bico doce, né, o prédio fica na entrada do bico doce, né, esse prédio que eu mostrei vocês, vamos descer aqui, galera, eu sei que aqui não tem fiação aqui, onde estou descendo, já fiz alguns voos aqui no bairro quinta das flores, mas estou vendo árvores secos, ó, esses galhinhos secos aí, né, sempre falando, um, dois, bateu, já era, o drone cai mesmo nos galhos secos, né, vamos descer aqui, galera, vou passar perto aqui desses galhos secos aqui, ó, com bastante cuidado, ainda vou descer mais o drone, galera, eu já fiz um voo aqui muito tempo com o Mavic Pro, vamos descer aqui, galera, eu sei que aqui não passa carro, né, bom, pelo menos não passava, né, eu desci bem o drone, sei que tem um portão aqui, ó, mas aqui não passa carro, olha aí, vamos chegar mais perto aqui, galera, não dá mole, não, já desci bem o drone, né, não dá mole não, sei lá, alguém pode pegar o drone por trás, vamos passar entre as árvores aqui, galera, ó, chegamos aqui no bairro Bico Doce, né, falo pra vocês, estou voando bem cedo, mas bem cedo mesmo, galera, eu gosto de fazer voos assim, mas porém a câmera do Mavic Pro, ela costuma dar uma embaçada, né, é, por quê? Por causa da umidade, né, mas o que o drone, o Mavic Pro, eu tirei essa proteção na câmera e usa a, a, o filtro ND8, né, se o filtro ND8 embaçar, é só tirar, né, e voar sem, olha aí, já passamos em cima aqui da VASMAR, mecânica VASMAR, vamos pegar a avenida aqui, galera, ó, vamos pegar a avenida aqui, vamos tentar descer bem o drone, quando eu desço, vocês já olham aqui o sinal, a telemetria, olha aí, descendo bem o drone, trazendo pra vocês, capturando essas imagens, tem essas palmeiras aqui, eu acho muito chique, olha as imagens, galera, olha, muito fera essas imagens, né, olha só, opa, vamos subir aqui, senão ia dar de frente com o coqueirinho ali, aí, tem vários coqueirinhos aqui, muito legal, né, essa rua aqui era deserta, galera, muitos anos atrás isso aqui era deserta, a gente nem gostava de andar aqui nessa rua, porque era muito deserto, agora tem várias mecânicas, né, é, várias empresas aqui nessa, nesta avenida aqui, se tornou uma avenida, né, e aqui, ó, nesse, vamos descer aqui, aqui era o antigo sabor do forró, não sei se vocês, né, que me acompanham aí, lembra, né, olha aí, galera, que que a chuva fez aqui, olha, um monte de lixo aqui, entulho, né, e se vocês acompanham aí os meus voos, sabem que que eu estou falando desse local aqui, galera, e tem uma cachoeirinha aqui, antiga cachoeirinha, né, o nome até é cachoeirinha, eu vou tentar jogar o drone lá, galera, porém tem que ter muito cuidado com o sinal, mas eu estou com o Mavic Pro se ele perder o sinal, ele não vai voltar aqueles 50 metros, ele vai subir direto, eu estou olhando, olha só, voando bem baixo, galera, no antigo sabor do forró, pelo menos no local, né, aqui tinha uma casa de show, né, muitos, muitos vim aqui, eu mesmo já vim várias vezes, mas hoje não tem nem nada que lembra, né, o sabor do forró, é, algumas, algumas, é, tipo um quiosquezinho, de sapé, né, eu tinha que ter medo de ficar debaixo, né, de algum doido, colocar fogo, né, com cigarro, né, era tudo de sapé, é, casa, né, de, de sabor do forró, aí, cachoeirinha aqui, galera, vamos tentar descer, passando ali, olhando ali, viu, o senhor ali, tem que ter muito cuidado, né, galera, o que a gente olha aqui, a gente não vê a fiação, né, de repente, aí, cachoeirinha, antiga cachoeirinha, o nome aqui é cachoeirinha mesmo, dessa cachoeirinha, mas a água não é limpa não, galera, tá bonita assim, mas não é limpa não, olha só que imagem, galera, essas águas aqui são água de esgoto, olha aí, né, parece que são águas limpas, por cima ali, a consulplan, olha aí, e já passei muito nessa estradinha aqui, galera, pode ver que as árvores, tá tudo seco, olha aqui, olha que imagem, galera, parece ter quadro, né, pode ver que o tempo tá nublado ainda, o sol nem saiu, né, é bem cedo mesmo, tô vendo ali alguém passando ali na rua, rua José Augusto de Abreu, olha aí, vamos passar com bastante cuidado, que aqui é galho seco, o rapaz viu o drone, parece ter tampou o rosto aí pra não ser filmado, olha aí, é, vamos passar por cima dos fios aqui, galera, não dá mole não, pra fiação não, né, voar dentro da cidade, é só voar por cima dos postes, que não tem fiação por cima do poste, vamos passar perto daquela casa ali, galera, perto do terraço, o pessoal fica espantado com os terraços, né, aqui em Minas, ó, o pessoal aproveita mesmo a parte da laje, né, coloca o telhado, a parte de cima, o pessoal faz aquele churrasco, né, faz as festas e aniversário, aproveita a laje, né, olha aí, estão fazendo caso aqui, ó, estão fazendo aqui, olha aí, vamos subir esse morro, esse morro aqui, galera, eu não desço ele de jeito nenhum de carro, nem de moto, nem nada, tenho medo, é um morro a pique, olha só, galera, tem um monte de entulho aqui, olha aí, estou lá dentro do carro, acho que estou por cima aqui, já estou vendo o carro ali, ó, estou dentro do carro, a gente foi quase dois quilômetros voando dentro da cidade, deu pra gente fazer aquele voo bacana, naquele passeio, né, que sempre trago pra vocês de drone, olha aí, tem um drone, ó, lá dentro do carro, ultimamente tem voado muito, né, dessa forma dentro do carro, olha o bairro de Omt3, Coleti, e onde a gente foi, galera, um grande abraço e todos, ficam com Deus, valeu!